e olha pessoal bem vindo mais um vídeo do canal grande negócio em pequenas propriedades pessoal vem trazer um vídeo sobre a tobata sobre a carreta dela a pessoal que luta em no fim mandei soldar vocês vão ver aí a gente fez uma solda nela botei umas mãos francesas assim né tipo para ela não descer mais não conseguimos foi assim que aconteceu que não conseguiu entortar o ferro entendeu a gente não conseguiu entortar o ferro e tal fizemos uma caquema no macaco e tal não tinha uma reta para bater e fazer ir para o lugar e daí eu soldei pessoal soldei arrumei a embreagem dela que deu uma correria fim de semana agora tive que ir em outra cidade buscar umas peças encomendei pela internet outras entendeu e arrumei daí hoje eu vim montar a carreta e ficou muito ruim não ficou boa ficou empinado me irritei bem dizer esse dia a gente acabou comprando mais um mais uma ferramenta graças a Deus eu comprei uma ferramenta uma lixadeira né pequena e daí eu peguei passei um disquinho de corte cortei os ferros que ele tinha e fiz uma cava no meio e fiz uma alavanca uma gangorra que vocês vão ver com nó carioca nó de caminhoneiro né e consegui botar no lugar agora tem que achar um para soldar aqui eu vou mostrar pra vocês então a correria está grande ainda estou buscando o milho nas costas tá bem complicado mas no fim acredito que vai ficar muito bom então pessoal olha aqui a engenharia então pessoal olha aí a engenharia aqui onde tira o leite né né que eu botei o eixo aqui gostado aqui né e eu vou te amarrei essa corda e aqui eu tenho esse moirãozinho cravado aqui eu tenho esse moirãozinho cravado daí lá ó lá eu puxei só que ele não ia ir sozinho que que eu fiz aqui tá o segredo eu cortei ó eu cortei cortei dei um talho aqui também ó ó e nem um corte aqui para ele andar né ficou só nesse ferro aqui no outro lá daí ele foi ele foi para o lugar tá aí vocês lembram como era torto e aí eu botei essas vigas aí vocês vão ver os pedaços dos vídeos soldando e agora o camão foi para o lugar agora eu vou levar lá e vou mandar soldar mas hoje vai ser só isso aí mesmo já tá tarde já tem que tirar leite daqui a pouco já tem muita coisa para fazer entendeu mas é isso aí pessoal mostrar para vocês a força de vontade quando a gente quer fazer as coisas eu tive ajuda de outras pessoas e eles não conseguiram me ajudar e eu sozinho aqui pensei eu vou ter que fazer isso e eu tava aqui sozinho e pensei né aí eu vou ter que fazer isso vou ter que fazer isso não pode barulho comprei um negócio porque o trator isso não tava me servindo e tal é agora o negócio parado aqui arrumei como eu falei vocês arrumei embreagem ele ficou muito bom tá top de montão motor bom tudo 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 bom só uma carreta mesmo que tava me atrapalhando agora vocês viram consegui agora só falta solda se eu tivesse a solda que eu já tinha soldado já ia montar aqui tá que tá parte de madeira já ia montar entendeu mas infelizmente hoje é mais um dia que ainda eu vou ainda eu vou buscar o milho nas costas o pessoal é o vídeo de hoje falar sobre isso daí mesmo mostrar aqui também mais ferramenta que eu comprei barra muito boa valeu a pena mesmo realmente a lixadeirinha a lixadeirinha normal a 300 pila paguei novinha com garantia de um ano muito boa boa mesmo gostei não tava levando fé assim sabe e deu certo né pessoal deu certo o engate ali vocês vão ver aí no vídeo também o engate ficou bem bom bem bom mesmo bom de verdade e daí agora acredito que soldando a nível só é só alegria só alegria mesmo e vamos embora deixa o like escreve no canal pessoal passa desculpa por esse vídeo bem rapidão assim que realmente está bem corrido para mim tem bastante coisas para fazer o mesmo tempo entendeu e eu não quero de deixar de gravar porque eu sei aí eu tenho muitas pessoas que estão comentando que o canal tá ajudando demais eles e isso é o que realmente a gente quer é para isso que a gente fez o canal então fique com deus até o próximo vídeo agora o negócio aí o serviço nem ficou o negócio ficou bom mas ficou bom olha a grossura desse troço tem polegada esse ferro aqui bom não Se inscreva no canal.